Aumentou? 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 Fala agora Fala agora Pronto, eu tô escutando Hã? Tô escutando Eu falei o que então agora? Você falou, eu falei o que então agora? Tenta 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 Pronto, agora tá boa Mas tem como fixar a câmera Hã? Melhorou agora? Melhorou, tá de boa Tenta Tenta, queria falar a gente aí Tenta Hã? Tenta Jogar, bora jogar Logo aí Tenta Quer jogar Pibia Pra conversar por aqui? É Tava usar o Skype, cabeça Não Skype é muito ruim, pô Aqui vai aparecer Aqui vai aparecer no Youtube daqui a pouco Já tava fazendo o piloto, tava passando ao vivo já Passando ao vivo, é? Tão tem ninguém assistindo Tá Aí como é que vai passar o jogo ao vivo? Peraí O que é que é parado? Vou temperar a cabeça Mentira Oi Tá vendo? Tá vendo? Então vai no mesmo de janela aqui que aparecer, um bocado de janela Peraí Peraí Peraí, calma Só que, só vamos ativar uma maninha Por que? Porque eu já voltei igual a época e precisa jagar de vez já, né Fiche? Peraí 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 o outro após a lei eu tô vendo o pai da sua dúvida é o que diz que mais nada a ver tipo como é que dá pra ver se eu tá aqui atrás a metade fica parecendo um botão agora para a parceria não ao outro quando a apontar agora da porta aparece um botão para o aval Agora tá uma só Normal, grande, né? Não, grande não Tá metade dela, mas tá bom Dá pra ver? Dá Você faz isso Peraí Eu vou jogar Oi? Não é lag não Deixa eu ajeitar aqui Ah, pra olhar com o boneco forte Não, eu com o fraco, pô Bota os chamos, bora lá Nesse chamos, chamos aí, só aqui o level Deixa eu ver se eu tô ajeitada aqui Hã? É que tem ruim aí que você é? É, é, ok Tá vendo o level? Tô Deixa eu ver se eu tô ajeitada aqui 22 É, eu tô muito Ficar com a goza Agora eu quero sofrir, viz Peraí, viz Deixa eu ver a parada de compartilhar aqui Como é que eu lavo o meu jogo pra tu ver? Não, não precisa ver o teu jogo não, tá legal? O principal aqui sou eu Hã? Pô, tu quer abrir aí? Peraí Eu vou ficar vendo tu jogar Não Não, pô, tu vai jogar o teu jogo Tu vai ficar transmitindo no meu, tá ligado? É, e pra que isso aqui é mesmo? Porque Tá, tu não viu Tem o nome aqui, transmissão, tá ligado? Essa parada tá live stream Quem tá assistindo essa merda aí? Cadê o link? Oi? O link do Facebook do YouTube Esperaí, que eu te mandava Vou mandar aí de lado no chat Compartilhar no Facebook Vou mandar no Facebook Compartilhar no Facebook Compartilhar no Facebook aí pra galera Bota aí dois nerds jogando Tô afilando, cara Não, compartilha Nada, eu tô afilando no Facebook Manda o link correto Compartilhar no grupo Já mudei, já Youtube, não sei o que, tá vendo não? Tá vendo resistência, tá? É, eu tô aí, tô Tá, ok Peraí que deu um... Ah, sei, eu corrigi aí, tá tudo errado Mas já achei aqui Fechou? Tá, certo Só tá tudo preto De nada carregando não Já dei play nada Fichou, hoje Peraí, peraí, calma Só tá do marigão Só pra sair aqui Só tá quase sempre a três Eu tô afilando pra ninguém usar Entrou alguém, foi eu Tá aparecendo aí, né, Edu, não? Não, Rui, João Tá aparecendo aí, Edu, não, Rui, João Não, não passei, eu tô Ah, tá dando eco Tá dando eco aí Tá aparecendo a minha cara aqui no ao vivo Peraí, calma Eu vou tirar Tá aparecendo a minha cara, Edu Hã? Hã? É, eu tô aí, tô aí Pronto Não tem a minha Tem a minha Tem a minha Minho YouTube, tá aparecendo a minha cara No YouTube? É Que viagem Peraí Peraí Tá minha porra, hein, aqui Agora tá Agora tá tudo Pronto, tá, beleza Agora sou eu E como isso fica fixo, não? Tá aparecendo só eu Ah, tá, vou controlar Vou baixar um aplicativo aqui que controla Olha Eu vou baixar O aplicativo aqui que vai controlar Aham Que bexiga é isso, hein? O que? Esse bloco aí de nota De bloco de nota? Sim Meu filho O leque que dá Pra aparecer Ei, tu, eu tenho que aparecer Ei, tu, ei, tu, ei, tu Tu pode desativar a câmera Quando quiser Tu é feio Oi? Tu pode desativar a câmera Quando quiser Tu é feio Peraí 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 Olha, eu te tiro Entra agora no YouTube Entra agora no YouTube Entra agora no YouTube Alô? Alô, Juan Fala, oi Tchau, tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rússia como aparecer num pato, parece que ele tá assado né não? to pobre cara Juan fala aí pô, tem que escutar não é pobre é 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Liga o seu microfone, cabeça Aê, liga aí Oi? Dinheiro Tô precisando, olha aí quanto é que tá Hã? Olha o balanço Zero gold Tô pobre, pô Bota pra Apple Bota pra mim, pô Tá me escutando? Tá me escutando? Tô, me ligou o microfone pra você Ei, Gabi Peraí, calma aí que eu tô tentando configurar não Oi? Tá, depois fala comigo Tô, velho Fala aí, Gabi, aqui tá online No YouTube, a gente tá passando por amor Compartilha o link no Facebook, eu tô bloqueado Pega o vírus bem seguro hoje Eu bota aqui lá Eu sei que foi o que você pegou do vírus Eu sei que foi o que você pegou do vírus Eu sei que foi o que você pegou do vírus Tá ligado? Hã? Foi o que mandaram muito, pô, pra mim É, mandaram só um vídeo pra você Negócio de besta, pô, otário Se alguém souber um negócio desse, eu tô gostado Não foi o vídeo que mandaram pra você? Põe aí, do lado Não foi o vídeo que mandaram? Não foi o vídeo, não, pô Margaram uns 300 vezes, ó É o quê? Eu não sei se era vídeo, sei lá Eu não sei se era vídeo Eu não sei se era vídeo Você é da americana? Foi da americana? É, deve ser, eu acho Eu nem olhei, pô Só cliquei naquela Eu acho que é Eu dei aí a parada pro teu Facebook offline Peraí, peraí, peraí Pô, os grupos que não me deram Quer dizer que se eu entrar na minha conta aqui Vai aparecer eu também lá, né? É Eu não tô jogando não, cabeção Parece que tem que botar aqui o vídeo na legenda Ó, tem Tem ninguém aqui nos vídeos Pra me dar dinheiro É Eu não tô jogando não, sabe? O que? É o quê? Amém Tô pronto geral Tô pronto geral o 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 complicado o 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